Vamos até Paranaíba? Veja só a cena. Cobra é flagrada passeando em córrego de Paranaíba. Pois é, é da espécie sucuri, foi filmada por moradores, pronto. Viralizou nas redes sociais. Alex Santos. E uma cobra sucuri foi flagrada na tarde de ontem, segunda-feira, no córrego Fazendinha, na Avenida Durval Rodrigues Lopes, aqui em Paranaíba. O ponto onde ela foi encontrada por populares foi na região do Clube da Terceira Idade, região leste aqui da cidade. E essa não é a primeira vez que há registro de aparecimento de cobras no córrego. O vídeo com o animal tem circulado pelas redes sociais, grupos de conversas, além de inúmeros compartilhamentos e comentários da população. Olha, não é uma estimativa oficial do Corpo de Bombeiros ou especialista, mas pelas imagens, estima-se que o animal tem, em média, cerca de 5 metros de comprimento. Nas imagens, a gente pode notar que a cobra lentamente parece estar subindo o córrego e brigando com a força da correnteza. Consultado pela nossa equipe, o veterinário da Vigilância Sanitária, Gilson Piva Filho, analisou as imagens da cobra que circulam aí nas redes sociais e disse que o animal estava subindo o córrego para se alimentar. Ele se alientou ainda que, nesses casos, não é possível a remoção do animal por se tratar do habitat natural. A remoção só é necessária nos casos em que a cobra invada as ruas ou parques públicos na região. O Corpo de Bombeiros informou que não foi acionado para resgatar a sucuri, mas como se trata do local de habitação natural da cobra, por esse motivo também não poderia realizar a remoção do animal.